Escorreca O que importa o verde ser verde Se não passei até na rua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Vou por bem o que eu te digo Ai, gordinho, meu gordinho Vou por bem o que eu te digo Não há pedra no caminho Quando tu andas comigo Não há pedra no caminho Quando tu andas comigo Que importa o verde ser verde Se não passei até na rua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Só tu és o meu amor Ai, gordinho, meu gordinho Só tu és o meu amor Só o verde bem gordinho Vai à mesa do senhor Só o verde bem gordinho Vai à mesa do senhor Que importa o verde ser verde Se não passei até na rua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Que é ser que não há maneira Ai, gordinho, meu gordinho Que é ser que não há maneira Tu pra mim és palminho Porque és a minha bandeira Tu pra mim és palminho É por minha bandeira Que importa o verde ser verde Se não passei até na rua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Ai, gordinho, meu gordinho Não há cor e com a tua Não há cor e com a tua